Muito bem, agora nós vamos falar sobre as ferramentas do programa de compliance da Cates. As ferramentas do programa de compliance são várias e a primeira delas é o manual de compliance. Para que você tenha acesso desde já ao manual, é só você apontar a sua câmera do seu celular aí para esse QR Code que está aparecendo nesse momento. Então, veja, o manual de compliance da Cates é a principal norma do programa de compliance. Mas o próprio manual deixa claro que o regime jurídico do compliance é um regime jurídico que considera todas as normas. Não é apenas o manual de compliance que o compliance visa respeitar. O compliance respeita também as normas tributárias, as normas trabalhistas, as normas de proteção de dados. Então, o programa de compliance visa o respeito a todo o sistema jurídico. E o manual de compliance trata não apenas das normas do sistema jurídico, mas principalmente de como o nosso comitê vai receber eventuais relatos, e como o nosso comitê vai receber eventos de reportes, e também como é que a nossa organização cria circunstâncias limite para, por exemplo, as suas comunicações, para suas contratações, formas de controle das contratações, como é que nós nos organizamos em relação à Expo Super, que é uma feira organizada pela Cates. Então, todos esses assuntos de interesse da associação constam também do manual de compliance. Já o canal de confiança, por sua vez, é um canal muito importante para que as pessoas possam entrar em contato com a Cates, seja os seus associados, seja a diretoria, seja os seus colaboradores, e esse canal é recebido, essas informações todas são recebidas diretamente no comitê de compliance. Veja você que esse canal pode ser utilizado de maneira não identificada, de maneira anônima. Então, você não precisa se identificar para fazer essa comunicação e acionar o comitê de compliance. O canal de confiança recebe não apenas denúncias, não apenas reportes, Ele também pode receber sugestões, ele também pode receber, além de sugestões, dúvidas. Então, o canal de confiança é um meio de comunicação. O objetivo dele é intensificar a comunicação em toda a Cates. Então, é muito importante o seu conhecimento. Você que quer abrir o canal de confiança e já conhecê-lo, por favor, você está vendo aí o QR Code que está aparecendo na sua tela? É só utilizar o celular e a câmera do seu celular para acessar o canal de confiança e já conhecê-lo neste momento. Lembre-se que você vai precisar de uma senha que é enviada mensalmente para todos os membros da Cates e colaboradores para que você possa desbloquear o canal e utilizá-lo, ok? Muito bem. O informativo de compliance é uma publicação mensal, bastante objetiva, com temas de interesse da Cates que versem sobre compliance. Então, nós estaremos encaminhando mensalmente esse informativo e é muito importante que você o acesse, receba, leia e discuta para que nós possamos também aumentar a nossa comunicação, criar debate a respeito dos temas do compliance. Para que você tenha acesso ao informativo de compliance, também é só acessar o QR Code com a sua câmera do seu celular, nesse momento que está aparecendo aí, para que você também tenha conhecimento de como é que funciona o nosso informativo de compliance.